Bom dia amigos do canal Diário do Passarinheiro Bom dia a todos vocês Vamos para mais um vídeo hoje no canal Agora são sete e pouca da manhã Acabei de acordar, vou arrumar minhas gaiolas E vou mostrar como está aqui minha criação de pássaros Ali é minha ceba, ali onde está Minha ceba Está aí Firme e forte Agora é pouca sabiá estava aí Estava dando uns cantos ali no pé de manga E vem aqui comer uma mãozinha ali na ceba Essa ceba já vai para três anos já Três não, vai para dois anos agora em 2020 Aqui ó Os passarinhos estão tudo aí Olha lá E eu vou começar a arrumar eles agora Porque está cedo agora Então eu vou arrumar agora para Para poder Deixar deslimpo para o resto do dia O canal da terra está cantando para caramba O canal da terra está cantando muito Estando quietinho com a feina Antes de mais nada eu quero mostrar para vocês isso aqui Essas aqui são as sementes que eu achei Olha só a variedade de sementes que eu achei Tiririca Olha só As sementes que eu achei Essa aqui ó Me falaram que o nome dela é capim com a saguela Eu não sei o nome certo se é esse Mas se você souber Digita aí nos comentários aí para a gente Qual é o nome dessa semente E essa outra aqui que parece tipo um arrozinho Olha só Essa aqui Tipo um arrozinho Eu vou testar ela com os canários Com os curiós Para ver se eles vão comer Olha só Essa semente aí Que massa Essa aqui é essa variedade de sementes aqui ó Para mim é novidade Quer dizer Nunca tinha visto Achei ela Num varjão Sabe tipo um alagado Então uma região de alagada Com muita 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 Variedade De mato Entendeu Tipo um Como é que fala Aquelas varjes de arroz Onde planta arroz Então É desse jeito Aí Lá Tá desse jeito Então tinha Muita semente Muita mesmo E eu trouxe essas Para mim poder Experimentar Os Os curiósicos Né Meu casal de curiós E para os outros pássaros também Né O canal da terra Que o resto é Exótico Né Belga Periquito E Qual o nome Daquele outro Bichinho É Mandarim Mandarim Eu uso como Amaceca Né Sempre usei como Amaceca Mas é Muito Legal Passarinho Um passarinho Legal De criar Então Essas aqui São as minhas Sementes Entendeu Eu vou Pôr para o curiós E vamos ver O resultado Né Como que ele vai Reagir a essas Sementes A tiririca Todo mundo sabe Que é o prato preferido Do curiós Esse aqui Como eu te falei O nome dela Eu chamo de Capim Coçaguela Mas na verdade Eu não sei se Esse é o nome Se você sabe O nome Dessa semente Digita Nos comentários Aí pra gente E essa aqui É uma semente nova Que eu arrumei E eu vou testar Ela hoje Com os meus passarinhos Beleza Então Aguarda aí Que a gente Daqui a pouquinho Vai pôr Para os passarinhos Beleza E galera Essa aqui É minha fêmea De curiós Ó Ó Tô arrumando ela E vou botar Uma semente Pra ela Agora Tô prendo O piche Pra Colocar pra ela A semente E Vê como que ela Vai reagir Qual realmente Que ela vai reagir Eu comia mais E é isso aí E é isso aí Prontinho aí galera Meu casal de curiós Devidamente arrumado Gaiola limpa Né Então aí Então aí Com as sementes Fêmea 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 tá aí Olha aí A tiririca Olha aí O capim Coçaguela E essa semente nova Que eu Que eu falei Pra vocês Eu vou deixar Pra ver Pra ver Que eles vão comer mais Né É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Muito obrigado A todos aí Casal de curiós Diário do passarinheiro Fui E aí E aí